Se liga, se liga, se liga, mana no que está criando Eu vejo o desespero pela grana, sucesso versus fama O preto que se engana, desanda, querendo ser estrela Brilha mais que o céu, eu não preciso de ilusão pra cumprir meu papel Latino, preto, americano, visto em quinto plano Não vivo viajando e com o estado sonhando O câncer da alma, o dinheiro Criando um monstro com perfil preto brasileiro Como se não bastassem os exemplos daqui Não quero ser de Emekes nem Mastepi O lixo do quintal do vizinho também febe aqui Já tem exemplo de sobra pra nos destruir A quem interessa esse bi, quem sabe diga Pra quem não tem perspectiva nenhuma de vida Tem muita fumaça na brisa, me diga Cadê o progresso aí maluco? Se liga Se liga, se liga, se liga, se liga Mana no que está criando Quilombo resistência destruído por traição Na vida a sobrevivência de quem aprendeu com a lição Tomar café na casa do inimigo, tá louco? Somente olhar para o seu umbigo, mais um frouxo Oportunista que no egoísmo acredita É nóis na fruta, essa frase não me combina Não basta rima, a mentira também dá poesia Sem porcaria, TV já mostra todo dia Trajetória, vitória ou decadência? Que lado você joga ilusão ou inteligência? Preto quer referência, não posso brincar Já virou preferência, não se elimina Traduzir hip hop, povo forte Que bom justista se dedica até a sua morte No limite um toque, liberdade como alternativa Rap, paz, sobrevivência, vida Se liga, mana, no que está criando Se liga, mana, no que está criando Se liga, mana, no que está criando Luz, câmera, a maquiagem, pra brilhar ação Infelizmente lá vai mais um irmão De geração, geração, já virou Ponto fraco, vacilou Abriu a guarda o preto, vai pro espaço Quem? Leva o dinheiro de quem? Vem de pipoca no trem Me diga quem? Sempre vai pro além Veja bem, visual, coisa e tal É banal, toda essa porra que te faz se sentir o tal Ei, consegue dormir depois de vir no jornal E as famílias no veneno, é tudo igual A minha você, não vou me esconder Dentro de um carro, só no talo pra aparecer Com a pinta mais bonita da boate Que o dinheiro comprou pra ter destaque A mãe da moça tá quase tendo enfarte Pare, antes que mais gente você mate Se liga, mana, mana, no que está criando Quem não tá na bunda, maluca, não se iluda Se não se valorizar, nada que irá mudar Sua presença marcante, importante na história Bem, vamos embora, assim, vejo vitória Dandara, Benedita, Sara, Chacur Angela Davis de Nora, Clementina de Jesus Exemplo para constar, espelho pra se espelhar Na caminhada a gente segue a mesma trilha Não tenho dúvida, por dentro e por fora Sua postura também pode revolucionar Tchau